Bom dia, crianças! Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical à distância, mas bem pertinho no coração. Nós estamos com muita saudade de todos vocês, mas nós precisamos esperar um tempinho para a gente poder se reunir, não é? E vamos começar a nossa Escola Bíblica hoje cantando, cantando de como é bom a gente amar a Deus, o amor de Deus por nós, não é? Vamos cantar? Assim! É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. E como é bom ter Jesus no nosso coraçãozinho, não é? O coração que tem Jesus, ele é feliz e alegre, ele tem esperança, ele não é triste, nem zangado, mas é um coração feliz. E por isso, nós vamos falar com o Papai do Céu agora, agradecendo por Ele morar no nosso coraçãozinho. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos por essa Escola Bíblica Dominical, porque nós podemos aprender da Tua Palavra, mesmo estando distantes. Obrigado, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem nos protegido. Muito obrigado, Papai do Céu. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E hoje, na nossa Escola Dominical, nós temos um versículo muito bonito. Ele está lá no Salmo 118, no versículo 24, que ele fala assim, Este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez. Salmo 118, 24, versículo. E no dia que o Senhor fez, nós devemos nos alegrar, porque é um dia feliz, é um dia ou quando o sol está brilhando, aquele sol maravilhoso, ou quando a chuva cai, molhando as plantinhas para elas crescerem. Então, o dia que o Senhor fez é maravilhoso. E esse é o nosso dia de descansar, de ouvir a Palavra de Deus. Por isso, nós temos que ser gratos. E sabe, crianças, hoje eu vou contar uma história para vocês. E essa história está escrita na Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 2. E vai contar uma história, assim, de uma criança, assim como vocês. E essa criança é Jesus. Jesus estava completando 12 aninhos. Era um menino saudável, um menino alegre, um menino que gostava de cantar, dançar, brincar. Era um menino feliz, assim como todos vocês. Porque o coraçãozinho daquele que ama a Deus, ele é muito feliz. E pode fazer todas essas coisas. Mas, quando Jesus estava completando 12 aninhos, Os seus papais, a mamãe Maria e o papai José falaram assim, Meu filho, hoje nós vamos para uma grande festa. Nós vamos fazer uma viagem. E José falou assim, é meu filho, nós vamos para Jerusalém. E lá nós vamos comemorar a festa da Páscoa, que todo ano nós comemoramos. E você precisa fazer parte dessa grande festa. Mas não era, sabe, uma festa qualquer. Não. Era uma festa muito especial, porque eles comemoravam a libertação do povo lá do Egito. O povo estava escravo e Deus libertou. E aí, todo ano eles lembravam disso e comemoravam. E aí falaram, vamos meu filho, vamos então para a grande festa. E Jesus falou assim, sim mamãe, eu quero ir para essa festa. Eu quero me alegrar e eu quero ir na casa de Deus. Eu quero aprender tudo o que eu puder, mamãe. E assim, José e Maria foram com seus parentes, com seus amigos, foram caminhando. E caminharam bastante até chegar nessa festa. E lá eles comemoraram muito. E chegaram no templo. E lá eles oravam. Eles ouviam a palavra de Deus. E comemoravam também. Comiam junto. Se alegravam. Estavam todos muito felizes. Mas, a festa chegou ao fim. E aí, eles tiveram que ir embora. A festa acabou. E todos foram para suas casas. E aí, foram todos juntos. Mas, não perceberam que Jesus havia ficado para trás. Eles achavam que Jesus estava no meio dos seus amigos. Porque era muita gente que gostava, sabe, de ir para a casa de Deus. Assim como vocês também. Papai e mamãe levam vocês para a igreja. E lá, vocês comemoram com seus amiguinhos. Vocês se reúnem. Vocês ouvem a palavra de Deus. Todos nós juntos. Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós cantamos. Nós nos alegramos. Vocês brincam no parquinho. Tantas coisas tem na casa de Deus. Aprender aquilo que o Papai do Céu preparou para nós. São tantas lições. Como devemos obedecer o Papai e a Mamãe. Como não devemos pegar aquilo que não é nosso. Como devemos amar a Deus de todo o nosso coraçãozinho. São palavras de vida que a gente aprende lá. Mas aí, José e Maria estavam caminhando para a sua casa. E depois de um dia, perceberam que Jesus não estava no meio. Olharam e não acharam Jesus. E aí, Maria perguntou para os seus parentes. Vocês viram Jesus? Não, eu não vi Jesus. Você viu Jesus? Não, eu não vi. Não, não está aqui conosco. E José também, preocupado, foi procurar também. Meus amigos, vocês viram Jesus? Onde ele está? Não, não, não. Ai, agora o que vamos fazer? Não encontramos o nosso filho. Aí José falou assim. Minha querida, vamos voltar para a festa. Onde nós estávamos em Jerusalém. Nosso filho deve ter ficado lá. E assim eles voltaram. Voltaram, foram caminhando para a festa. Onde já tinha acabado a festa. Mas aonde tinha acontecido a festa. Voltaram e procuraram, e procuraram. Vocês viram Jesus? Jesus, onde você está? E procurava, e procurava. Depois de três dias que foram encontrar Jesus. Só depois de três dias. E sabe onde Jesus estava? Vocês não sabem onde Jesus estava, né? Pois é. Mas Jesus estava no templo. E Maria foi achar Jesus fazendo, sabe o quê? Conversando com... Olha aqui com quem Jesus estava conversando. Olha. Com os homens chamados de doutores da lei. É. Eram homens muito inteligentes. Eram homens conhecedores da palavra de Deus. E Jesus estava lá. Conversando com eles. Fazendo sabe o quê? Perguntas sobre a palavra de Deus. Porque ele queria saber de tudo. Mas não só queria saber. Ele dava respostas também ao que aqueles homens perguntaram. Já pensou? Jesus com doze aninhos. Querendo aprender a palavra de Deus. E ainda dando respostas muito sábias. Sabe? Toda sabedoria, ela vem de Deus. E todos nós podemos ser sábios. Todos nós podemos ter conhecimento. Vocês também. Deus nos dota de inteligência e sabedoria. É só nós pedirmos a Deus. E Deus nos dá. E assim, Jesus estava lá conversando. E aí Maria falou assim. Meu filho, eu estava tão preocupada com você, meu filho. E aí Jesus falou assim. Mamãe, por que se preocupou comigo? Eu estava na casa do meu pai. Sabe? Jesus ali falou para Maria. E ela ficou preocupada. Porque ele era um menino. Mas mesmo um menino, ele já reconhecia. Que lá era a casa do pai dele. Como é nosso pai também. Assim como Deus era o pai de Jesus. É o nosso pai também. E quando nós estamos na casa de Deus. Não só no templo. Porque lá nós nos reunimos. E Deus se faz presente. Mas o nosso coraçãozinho também. Que é o lugar que o Espírito Santo habita. E é o lugarzinho que Deus mora. Dentro do nosso coração. Então, quando nós estamos na igreja. Nós estamos todos reunidos com uma igreja de Deus. Sabe? E aí, Jesus, como era um menino obediente. Maria falou. Vamos embora. Porque precisamos voltar para nossa casa lá em Nazaré. E aí, Jesus, como era um menino obediente. Falou. Sim, mamãe. Vamos voltar para nossa casa. Eu vou embora com a senhora. Vamos embora. E aí, eles foram caminhando para a casa deles. Foram caminhando, caminhando. Até chegar em Nazaré, onde eles moravam. E lá, Jesus foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. Foi ficando um rapaz forte. Crescia no tamanho. Crescia em conhecimento. E crescia cheio da graça de Deus. Porque Deus era com eles. Com todos eles. Porque Deus tinha um plano na vida deles. E assim como na nossa também. Que vocês possam crescer. Em tamanho. Em sabedoria. E na graça. E que Deus nos ajude a continuar com alegria. Indo na igreja. Aprendendo da palavra dele. E sendo gratos. Por tudo que ele tem feito na nossa vida. Sendo obedientes. Respeitando o papai e a mamãe. Não só o papai e a mamãe. Mas a vovó. O vovô. O titio. A titia. O nosso pastor. As autoridades. Sabe por quê? Obediência. É uma prova de amor. E agrada a Deus. E quando nós agradamos a Deus. Quando nós somos obedientes. Papai do céu derrama muitas bênçãos sobre nós. Então, criançada. Nada de ser desobediente. Nada de ser mal criado. Né? Porque o papai do céu não gosta. Ninguém gosta. Né? Mas que vocês sejam meninos obedientes. Então, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Por mais um dia. Por essa lição. E que o papai do céu nos ajude. Todos os dias. Vamos lá? Papai do céu. Obrigado. Porque o Senhor falou conosco. E nós devemos sempre ir a sua casa. Ir a igreja. Para aprendermos da tua palavra. Para nos alegrarmos com os nossos irmãos. E que o Senhor nos ajude. A sermos obedientes. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Que Deus os abençoe. E até a próxima. Um grande beijo. Tchau.